Chama Que desgraça Aí é nervoso, rapaz Aí o bicho é bruto mesmo, rapaz Olha Aí foi cachaça Aí é sertanejo, rapaz Nunca mais você pega uma desgraça dessa Meu Deus do céu A onça ele não pegou não O protobail Cadê o babassu? Aqui é a eroeira, aqui não é babassu não Aqui nós pega assim e não faz vídeo E tá vivo Tá vivo, nós vamos sortar aqui Mostra pro babassu E aí papassu não é carboa E aí papassu não é carboa